Lançamento 2024, esse aqui é o Tuning Fusion, vou trazer para você todos os detalhes nesse vídeo sobre funcionamento, review completo, então vem comigo nesse vídeo. E aí galera, beleza? Sou Leon Lombazes, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e hoje trouxe esse lançamento 2024 para você, que é o Tuning Fusion. Esse modelo aqui da Tuning, ele é bem bacana, vem uns detalhes bem interessantes, já já a gente vai ver tudo completo. Já vamos abrir de cara então o aparelho, essa aqui é a embalagem, uma embalagem com papelão, parece um papelão reciclado. O bacana que eu gostei desse aparelho, olha só, ele vem com QR Code com manual, então economizam despesas com manuais e também preservam o meio ambiente, papel a menos aí para poluir o nosso ambiente. Então já vem o QR Code com manual, e esse daqui é o aparelho, é um aparelho bem bonito, eu achei ele bem legal. Ele tem aqui teclas de atalho aqui em cima, ele tem o visor de LED também, onde aparece o canal, dá para você programar para aparecer a hora também, quando ele estiver desligado. Nas entradas aqui lateral temos então a entrada USB, na parte traseira do aparelho temos conexão da energia, fonte padrão, 12 volts, 2 amperes. A conexão RS-232, a saída de imagem AV, saída de imagem, não, saída de áudio óptica. Isso aqui é bacana para você conectar um home theater para ter aquele som de cinema aí com o seu aparelho. Saída de imagem HDMI, entrada de rede aqui RJ45 e dois tuners para antena. Então ele funciona nos dois sistemas, sistema SKS, duas antenas e também no sistema IKS, uma antena e mais a internet. Aqui as antenas, a antena principal geralmente o pessoal usa Star One C2, o satélite 70W, e para desbloqueio aqui pode ser o 63, que é o mais utilizado atualmente. Na lista dele tem outros satélites que usa como desbloqueio, mas acabei não testando para saber como que é o funcionamento. Mas esse aí é o aparelho, aqui embaixo temos então a parte setora de ventilação, não só aqui embaixo, quanto toda a lateral. Em cima também ele é furadinho, ajuda com que o aparelho não aqueça. O aquecimento, pode acontecer travamento do sistema do aparelho, pode deixar o aparelho até com mais risco de acabar estragando. Então é bacana esses aparelhos virem bem ventilados, que daí evita aquecimento. Junto aqui com o aparelho, os acessórios dele, então são o cabo HDMI, vem junto com o aparelho, fonte de alimentação, fonte que eu falei para você, 12V, 2A e o controle remoto. Esse controle remoto aqui está bem legal, está bem bacana. Se você tiver já interesse em adquirir esse aparelho, dentre vários outros modelos, você encontra disponível no site da LB Store, o melhor site que tem para você comprar eletrônicos, acessórios, smartphones, perfumes importados, linha gamer, tudo com os melhores preços. E para você que é inscrito aqui no canal, que acompanha a gente aí sempre nos vídeos, vou deixar um cupom de desconto para você, cupom aí Dicas do Base, tudo junto, maiúsculo, vai liberar um desconto especial aí para a sua compra. Então voltando a falar aqui sobre o controle, ele traz os detalhes bem legais, porque é um controle muito grande, traz aqui todas as teclas numéricas, que facilitam muito, que na hora do... Você está assistindo lá, se você já souber decorar o número do canal, você digita o número aqui e ele já troca de canal automático. Tem o guia de programação, opção aqui de informação, enfim, tem todas as teclas de atalho, tem a tecla de áudio também, é bastante canais, tem a opção dual áudio, você consegue trocar o idioma aí do português para o original. E aqui tem teclas de atalho para aplicativos. Ele não é um aparelho Android, mas ele tem um aplicativo dele ali, que é o Loom, com filmes e séries, é um on-demand, digamos assim, onde vai ter toda a lista de filmes, toda a lista de séries. E tem também uma lista de IPTV que vem no aparelho, então ele já vem com IPTV incluso, inclusive quando você faz a ativação dele quando novo, ele ativa para dois anos o IPTV dele. Para que serve o IPTV no receptor via satélite? Digamos que o tempo está muito nublado, está causando interferência na antena, está travando os canais, ou o sistema de IKS, SKS está ruim, está codificando muito. Você aperta a tecla do IPTV, o acesso ao menu ali, entrou no IPTV, é mais uma lista de canais que você tem que é somente pela internet. Tem até alguns canais que são diferentes da grade do satélite, então isso que é bacana, você nunca, digamos que vai ficar sem o aparelho, sem o serviço, porque você vai ter duas opções dentro do aparelho. Além ali, claro, de toda a parte de filmes e séries que você pode escolher e assistir a hora que você quiser. Tem novelas também, novelas antigas para quem gosta, tem várias novelas antigas, pode ir lá escolher, assistir episódio por episódio. É bem bacana, bem completo. Testei o funcionamento dele, gostei do layout da tela inicial dele, gostei do layout também das listas de canais, porque ele aparece já, aparece a lista, embaixo já aparece o nome do programa que está passando e tem uma barrinha indicadora, digamos em qual parte está o conteúdo que está passando. Um exemplo, está passando um filme e a barrinha está quase toda preenchida, quer dizer que o filme já está acabando. Está o filme e a barrinha está no comecinho, quer dizer que o filme está começando. Está na metade, quer dizer que já está na metade. Então aí você já tem uma base de como que está o conteúdo ao vivo para você assistir. Isso facilita muito, porque muitas vezes eu estou lá, quero assistir um filme, daí eu não sei se o filme já está no começo, já está acabando, já está... Então assim, antes de eu colocar no filme, eu já sei qual o andamento que está o conteúdo. Outro detalhezinho importante, que é legal, ele aparece aqui na frente, tem um visor de LED, aqui onde vai aparecer o número do canal. E também na tela inicial do aparelho tem lá o QR Code com o contato do suporte. Caso de qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha com o seu aparelho, você vai lá com o seu celular, escaneia o QR Code, entra em contato com o suporte, o suporte vai estar ajudando você a solucionar possíveis problemas. E também tem o QR Code do controle remoto. Para esse caso, digamos, ah, o cachorro comeu o controle, a criança quebrou o controle lá, você pode baixar o controle sim no celular e estar controlando pelo celular, controlando o aparelho. Facilita muito, né? É um detalhe sobre o controle, lembrando para você, vou confessar para você, eu quase taquei esse controle aqui na parede, porque eu não conseguia abrir a tampa das pilhas aqui. Eu puxava aqui para um lado, aqui não abria, geralmente é assim, né? A gente puxa aqui, não abria para cima, não abria para o lado, até que eu descobri que ele tem um encaixezinho aqui do ladinho, aqui ó, onde você puxa aqui, ele abre. Aí eu consegui abrir para colocar as pilhas. Então já fica a dica aí para você, quando você comprar o seu, chegar aí na sua casa, for por pilha, já sabe, então ele abre aqui do ladinho. Mais um detalhezinho, só que eu esqueci, esse aparelho também possui Wi-Fi integrado. Ele não vem com antenas de Wi-Fi e nada, mas ele já vem integrado na placa. Então você pode sim conectar a internet via Wi-Fi, mas eu sempre recomendo via cabo para você não ter perda de internet, né? Porque pelo Wi-Fi ele vai acabar não tendo alguma interferência, às vezes da parede ou do tempo, enfim, alguma interferência, alguma coisa acontece no Wi-Fi e não chega 100% da internet que o aparelho precisa. Então com o cabo de rede, na medida que ele precisar de internet, pelo cabo não tem zero perdas, digamos assim. Então por isso que eu recomendo para você sempre utilizar via cabo de internet. O review era esse, eu espero que você tenha gostado desse aparelho. Eu quero que você escreva nos comentários o que você achou desse lançamento da Tune. Eu achei um aparelho muito bonito, não conheci esse modelo a primeira vez que eu estou testando. Apesar de ser um lançamento já em 2024, saiu já no comecinho do ano, se não me engano. Demorei um pouquinho para receber o equipamento, mas agora recebi, testei, gostei, olhei na internet e não vi muitos reviews. Então por isso eu já decidi trazer um review aí bem completinho para você. E agora se você quer ver esse aparelho funcionando, gravei um vídeo para você também ensinando como você atualizar, como configurar o primeiro uso dele. E eu mostro ali também todo o funcionamento. Toda ali a grade de canais, a parte de filmes e séries, eu mostro tudo para você. Para você ver esse vídeo do funcionamento, você vai acessar o link que está aqui embaixo, que é o link lá do site da LB Store. Na descrição do produto, ali depois da foto, tem clique para ver o vídeo do funcionamento. E lá você vai ver então o vídeo completo que eu fiz para você, ensinando aí como que configura, como que atualiza, primeiro uso total, ali para você ver geral como que funciona o aparelho. Antes de você comprar esse aparelho, eu recomendo que você vá lá, dá uma olhadinha no funcionamento, vê como é que está a qualidade da imagem, agencia tudo de acordo com o que você realmente precisa, e daí sim você finaliza a compra no site da LB Store. Então não se esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, deixa o like, quero muito like nesse vídeo. Te dei cupom de desconto, mostrei o aparelho, como que funciona, trouxe todos os detalhes para você. Se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários aí, que depois eu estou lendo os comentários e respondendo todos aí na medida do possível. Para você que gosta de review via satélite, ou que de repente quer ver mais uma opção, eu vou deixar aqui do ladinho uma opção que é bem completa para você, eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Valeu galera, um abraço, até mais, fui!